Amigos e amigas aposentados, pensionistas, segurados, vamos direto ao ponto porque hoje o vídeo é urgente, tá? É uma bomba que vai cair no colo dos aposentados mais uma vez. Eu já tô separando aqui pra vocês as últimas informações, pessoal, a respeito desse tema. Talvez seja muito preocupante pra vocês. E tu já deve estar sabendo do que eu tô querendo falar porque tu já leu o título desse vídeo. Olha só, crédito no INSS. Por que está mais difícil para aposentados e pensionistas conseguirem o empréstimo? Eu sei que muitos de vocês, e eu já vou querer que você interaja nesse vídeo, deixando nos comentários. Eu sei que muitos odeiam empréstimos, não pegam de jeito nenhum. Mas outros acabam tendo que pegar por uma emergência, por uma reforma, uma viagem, ou até mesmo porque o seu salário não está sendo o suficiente pra suprir as suas necessidades. Então o aposentado acaba recorrendo aos empréstimos. Só que olha o que está acontecendo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários antes de eu passar a informação pra você. O seguinte, tu é uma pessoa que costuma pegar empréstimos ou não? Deixa nos comentários. Eu gosto, eu pego, eu preciso ou eu não pego de jeito nenhum? Deixa aqui embaixo nos comentários. E vamos lá pras informações porque, pessoal, olha só o que foi postado pelo site do PT na Câmara dos Deputados. E aqui não é nada de politicagem. Eu apenas vou trazer a informação que saiu. Inimigos do povo. Bancos pressionam por revisão de juros do empréstimo consignado. Pessoal, vocês sabem que os bancos já vêm reclamando há um bom tempo porque já foram feitas seis ou sete reduções na taxa de juros de um ano pra cá. Já teve várias reduções. E agora, parece que o PT, o governo, enfim, a Câmara, está querendo mais uma vez diminuir essas taxas. Eles estão falando aqui o seguinte. Então, eu vou destacar pra vocês em vermelho aqui a parte que eu vou ler. Desde março de 2023, o Ministério da Previdência tem promovido diminuições nessas taxas que passaram de 2,14% para 1,66% ao mês, chegando a um total de 21,84% ao ano. A medida visa aliviar o peso das dívidas sobre os beneficiários, muitas vezes alvos fáceis de valores abusivos. Pessoal, e sim, os juros do consignado é um valor hoje muito mais baixo do que o praticado no mercado comum. Se for pegar um empréstimo pessoal ali, os valores, a taxa de juros vai ser muito mais alta do que o consignado. Porque o consignado, o banco praticamente não tem risco de perda desse valor. Porque ele já vem descontado na folha de pagamento antes mesmo que o beneficiário receba o valor. Já chega ali descontado. Vamos falar aqui o que os bancos afirmaram. Os bancos afirmaram que a redução dificultou a concessão de novos empréstimos, pois teria havido aumento de custos de captação de recursos e ameaçam travar o crédito. Ou seja, acabou, eles estão ameaçando o seguinte, vai acabar os empréstimos consignados. Não vale mais a pena para o banco oferecer o empréstimo consignado para receber juros baixos, tendo um alto custo de captação. Porque muitas vezes o banco precisa gastar com publicidade para atrair o cliente ou pagar ainda as comissões dos correspondentes bancários, as promotoras, as financeiras, enfim. Contudo, ainda contudo, Lupe declara que na realidade o número de operações cresceu 38% em comparação ao mesmo período do ano passado. Desse modo, a gritaria das instituições não seria justificada. Então, de um lado, os bancos estão falando que olha, vamos parar porque os juros estão muito baixos, não dá mais para continuar nesse negócio, nós vamos parar tudo. E aí o ministro Lupe, ele vem e aponta que o número dos empréstimos cresceu 38%. Então, alguém está mentindo aí. Ou os bancos estão pressionando para aumentarem as suas margens de lucro, ou Lupe está mentindo a respeito desse número de operações que cresceu, o que eu acho bem difícil. Ou pode estar acontecendo uma outra coisa. Sim, como os juros caíram, mais aposentados começaram a solicitar os empréstimos consignados, porém, o lucro ou a margem de lucro que os bancos tinham nessas operações diminuiu. Entendeu? Ou seja, por um lado subiu a demanda, mas o lucro, a margem, o que sobra para o banco diminuiu. Talvez seja essa a justificativa. E agora eu vou trazer uma outra informação para vocês da BMC News. A notícia foi publicada há oito horas atrás, no dia 1 de agosto. Redução no teto de juros do empréstimo consignado gera preocupações. O caminho para solicitar o crédito consignado tem se tornado cada vez mais complexo. A sequência de reduções no teto de juros aprovada pelo governo está causando incômodos tanto para aposentados quanto para instituições financeiras. O resultado disso? Uma ameaça potencial ao fim do empréstimo fácil que tantos aposentados utilizam. Olha o que a BMC News coloca aqui para nós, pessoal, para a gente. Qual que é o resultado disso? Redução no teto de juros, aumento na demanda dos empréstimos. Qual que é o resultado disso? Uma ameaça ao fim do empréstimo consignado. Ou, pelo menos, uma mega redução na concessão desses empréstimos. Então, é um caso muito sério que nós estamos, mais uma vez, passando por isso. Eu já fiz, no começo do ano, eu já tinha falado para vocês, na última redução que foi feita na taxa de juros, quem acompanha há mais tempo sabe que nós já tínhamos falado sobre como os bancos estavam ameaçando parar com o empréstimo consignado. Inclusive, foi um dos vídeos mais vistos do ano do nosso canal. Foi um onde eu falei sobre o fim dos consignados estar chegando e trouxe ali a declaração da FEBRABAN. A FEBRABAN representa os bancos do país. Então, a própria FEBRABAN estava falando isso. Inclusive, eu quero ver aqui se eu encontro a notícia. Olha só, eu puxei a notícia para vocês, onde a FEBRABAN, lá no dia 29 de fevereiro foi publicado isso aqui. A FEBRABAN falou, FEBRABAN diz que a queda dos juros do consignado é inviável. Naquela época, estava em 1,72% ao mês os juros consignados. Hoje, está em 1,66%. Olha aqui, destacado em vermelho para vocês ali em cima. 1,66%. Ou seja, desde aquele comunicado à FEBRABAN, falando que era inviável reduzir mais os juros, os juros foram reduzidos mais uma vez. E aí, eu quero que você deixe a sua opinião nos comentários. Você acha que os bancos vão parar mesmo de oferecer o empréstimo consignado? Ou é apenas uma forma deles conseguirem chamar a atenção do governo para rever esses juros? Porque outra coisa é fato. A taxa Selic no Brasil, a taxa básica de juros no Brasil, ela veio caindo nos últimos meses. Eu vou puxar aqui também no site do Banco Central para trazer a informação para vocês. Coloquei na tela aqui esse gráfico meio estranho para vocês. Nós estamos falando lá, vamos botar no topo. Em agosto de 2015, aqui em cima, vocês podem acompanhar bem aqui em cima, eu estou mexendo ali, a nossa taxa Selic em 2014, 2015, estava em 14,25%. Aí, o tempo foi passando, foi passando, até que chegamos em 2020 com a menor taxa de juros, em 2%, na pandemia. E aí, depois disso, 2020 a 2022, deu uma disparada ali da Selic. Entramos em 2023 praticamente com o ano inteiro com a Selic parada em 13,75%. Aí começou a cair no finalzinho de 2023 e agora em 2024 ela também seguiu caindo. É uma escadinha que vocês podem ver aqui. Pessoal, isso aqui é uma verdadeira aula para os aposentados entenderem como funcionam os juros aqui no Brasil. Essa taxa Selic é a taxa básica de juros. Os bancos se baseiam nela, a economia como um todo se baseia na taxa de juros, porque é mais caro pegar empréstimo, é mais barato para as empresas, para as pessoas, enfim. E ela veio caindo em 2024. Vocês podem ver aqui que ela, toda cada 45 dias tem a reunião do Copom, do Banco Central, vem reduzindo. E aí ela estagnou. Em maio parou em 10,50. Em junho se manteve em 10,50. E em julho, mais uma vez, na última reunião, 10,50. 10,5% de juros ao ano. Essa é a taxa Selic do Brasil. Então, é justificável que o governo viesse fazendo esses cortes em 2024? Porque, como vocês estão vendo aqui, a Selic veio caindo em 2024. Então, é justificável. Agora, os bancos, como eles estão, talvez, perdendo dinheiro, não. Falar que o banco está perdendo dinheiro é sacanagem. Os bancos estão diminuindo os seus lucros e aí eles vêm com essa proposta de pegar de quem? Pegar do aposentado, mais uma vez. Porque sabe que o aposentado está endividado, sabe que o salário mínimo, o aposentado não consegue se manter e a maioria recebe um salário mínimo. Então, ele acaba recorrendo para os empréstimos. O banco sabe disso. E, mais uma vez, estão preparando uma armadilha para pegar os aposentados. Será que o governo vai cair nessa e os juros do consignado vão voltar a subir? Eu quero que você deixe nos comentários a sua opinião e me conta essa explicação que eu trouxe para vocês, mostrando a informação, como ela é, explicando como a taxa Selic funciona, por que o governo veio reduzindo o consignado, os juros do consignado. Porque os juros da taxa Selic também caíam. O governo seguiu essa desaceleração, essa queda de juros e veio diminuindo os juros do consignado. Só que, mais uma vez, eu falo. O consignado, em relação ao empréstimo pessoal, sim, ele é muito mais barato, muito mais baixo os juros, do que o empréstimo fora do consignado. Porém, o banco, quando empresta para o pessoal, o empréstimo pessoal, ele não tem garantias que a pessoa que tomou essa dívida vai pagar. Por quê? Eu vou receber meu salário e, aí, se eu não quiser pagar o banco, eu não vou pagar. E o banco vai fazer o quê? Vai entrar na justiça, vai tentar rever o dinheiro, enfim. Mas, no consignado, não tem esse problema. Por quê? Antes do aposentado receber o dinheiro, já vem o desconto. Desconto em folha. Esse é o consignado. Então, vamos ver o que vai acontecer. Os bancos estão pressionando, os bancos estão ameaçando e eu não encontrei ainda a Febraban falando sobre isso. Então, eu quero ver o que a Febraban vai postar no site delas. Vou ficar de olho aí para trazer mais informações para vocês. No mais, é isso, pessoal. Qualquer dúvida que ficou aí, alguma coisa que eu não expliquei muito bem e que você não entendeu, deixa nos comentários que, no próximo vídeo, eu vou tentar te responder. Ok, pessoal? No mais, é isso. Pesquisem, se informem, mas os bancos estão ameaçando terminar com os empréstimos consignados. Um convite especial para você participar do nosso grupo no WhatsApp. Pessoal, sorteios diários estão acontecendo no grupo. Entra lá você também e participe. É totalmente grátis. Você fica bem informado e ainda participa dos sorteios diários por lá. Então, não perde mais tempo. Desce até o comentário fixado ou no link da descrição e entre no nosso grupo já.